Finge que nada, como se alguém tivesse dado na mão dele E olha que deu né, olha que deu hein Você tá maluco velho Bota o vídeo aí Andro de novo, é muito bom Isso daqui aconteceu na live do Andro, incrível Vamos lá de novo, a gente tá morrendo aqui Tem um cara no YouTube que é famoso Tem muito espírito, tem muito espírito Mas o Andro, desde que ele tava já na barriga O menino já tem o dom né Não tem como velho E ele vem de azul ainda por cima Manda lá Aí é, vamos ver então Agora que nós percebemos Olha o que aconteceu nesse vídeo Olha ali E ele vai lá pegar E ele estoura Já achou que alguém pensava em você? Não sei Abuso Abuso velho Agora que a gente tá percebendo um vídeo Alguém estourando Não, e ele não tinha percebido também Ele não percebeu na hora Beleza ano novo Beleza ano novo aí a todos vocês aí Bora estourar champanhe Saúde Estamos juntos E seja aí um ano Próspero aí Vou gravar Vou gravar esse trem aí Você é louco Isso é bom Ai menino Isso daí Olha É força Vamos estourar E ele vai estourar sozinho O negócio Beviu? Rapaz, você tá maluco Olha isso velho A champanhe está estralando sozinho Agora que hora que é Para a gente perceber esse vídeo? 4h43 Que a gente pode ver o vídeo Ah é, tá aqui ó Tem alguém estourando ali pra você Ninguém vai nos fazer o negócio não Não tem como não Estourar sozinho Ah tem hein A champanhe estourou sozinho Não, e ele é abuso sozinho Todo mundo virado pra lá Ele é abuso lá Como se todo mundo se pivesse olhando pra ele Automático Ele tá todo É abuso? Calma aí O espírito estourou pra mim Você tá doido Cê tá doido Tamo junto Que seja aí um ano É Muita saúde Muita prosperidade E conta Beleza ano novo aí irmão Tamo junto É isso aí Um brinde aí a todos vocês aí Ele tá sozinho falando Ele tá sozinho falando Ele tá tranquilo Tá todo mundo do outro lado Ele tá tranquilo Estouraram a champanhe dele Ele tá sozinho Ele o espírito dele Sozinho Tá todo mundo virado pra lá Ali ó Todo mundo curtindo não E você sozinho Curtindo Aí ó Sozinho Abuso Mãe Ninguém é lendo pra você Andrew Penseu atenção nisso Ninguém tá lendo pra você Olha que tá Olha que tá Agora que a gente olhou Aí ó A champanhe já ficou estourada Agora que foi O bicho é doido Tudo é doido Olha o horário